É Jesus, minha alegria Meu prazer, consolo e paz Grandes coisas muito gloriosas Na cidade de Sião Em moradas sempre eternas Os fiéis enfim reinarão Oh, sim eu sei Que amor é esse vou dizer A quem quiser ouvir Levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode É o amor de Deus O amor que tudo pode ser A Deus seja glória A Deus seja glória A Deus seja glória Pelo que fez por mim Amém 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 Amém